Música Roubou o meu cavalo, levou o meu chapéu junto com o meu juízo Ofereço chiclete, ela me chamou de burro e masturou no meu fumo Eu sempre fui galinha, mas eu nunca tive pena, agora olha eu Pegarem nunca me apegar, esse é o meu esquema e olha no que deu Paixonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Paixonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Chonei Roubou o meu cavalo, levou o meu chapéu junto com o meu juízo Ofereço chiclete, ela me chamou de burro e masturou no meu fumo Eu sempre fui galinha, mas eu nunca tive pena, agora olha eu Pegarem nunca me apegar, esse é o meu esquema e olha no que deu Paixonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Chonei, ela tirou do bolso a caixa de paieiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Chonei Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Agora é nóis, Chonei Ela tirou do bolso a caixa de paieiro Agora eu tenho alguém pra ouvir, tinha um carreiro Ela até faz primeira e segunda voz, agora é nóis, agora é nóis Chonei Aô, loira do cabelo comprido, maior que o seu cabelo é só o chifre do seu marido Putsgrila, que tabef Vocês viram o que eu vi? Ah, mas esse fiduma é serelepe, hein? Será que ele foi a lona e a farra terminou por aqui? Putsgrilis 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 O que é isso?